Jeho Avesher 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 Amém. 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 encourage you that our God is here his word says that he inhabits the praises of his people worshiping him worshiping him in spirit and treating you and as you are worshiping him whatever problems, whatever stresses whatever the issue is that you are thinking about know that as you are worshiping him you are offering a sacrifice of praise unto him and it is a sweet aroma and as that aroma appears to him it will melt away all of the sorrows all of the anguish all of the problems you are going through I want you to focus right now your heart and your mind upon him for he is worthy of our praises he is worthy of all honor No but to his heart The hoof with love is worthy of the shag who is worthy of all the one who is worthy of all And for his heart and his Spants Haaretta Kael Can I be worthy of all I want you to be worthy of all Amém. 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 Praise the Lord. We are about to listen to the word of God. Amém. 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 um muito surpreendente um visite em nome de nosso pastor um nome de nós há algo especial que eu quero dizer hoje e minha glória é complete porque o pastor está aqui aleluia aleluia I would like to thank God so much for such opportunity that is being granted unto me. And I would like to also extend my appreciation to the Joseph Pastor and the entire Presbytery and the whole church for giving me this opportunity for me to preach to God's people. Hallelujah. The topic that we are about to talk about is Tithe Awareness. Through Abdiomi, God through his verses, he has spoken a lot to us about Tithe. Anytime that God wants us to discuss about something, then it means that he wants to bless his church. Tithe Awareness is knowledge of a situation of fact and a concern about a particular situation. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And a concern, save your own questions, and ask anything about that thing. Hallelujah. Amen. That's my prayer that by the time you finish this preaching, you will be aware about Tithe. And also, you will keep without, you know, compulsion, and you will keep willingly so that God can also bless you. And if Nehemiah ever shared now, I will say, what is Tithe? Who does Tithe belong to or who does we pay Tithe to? Why do we pay Tithe? And where should you pay your Tithe? And if you pay your Tithe, what happens? Hallelujah. So, it's what, who, why, where, and if you pay, what happens? Hallelujah. Now, you share Tithe, the meaning of Tithe is the end of your annual produce or income or anything that comes in your hand. Hallelujah. Hallelujah. You can't get them now. So, this is being Tithe'senson. I don't want to teach you that you'll be with Tithe. Jesus disse que não devemos misunderstande você. Ele disse que não devemos me desistir. Ele disse que não devemos me desistir. Ele disse que não devemos me desistir. Mas eu digo a verdade. Até o tempo e a morte desaparecer, não é que os detalhes de Deus vão desaparecer até o purpose é achado. Aleluia! Amém. 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 Vermeuleiro. Amém. Másis. Másis. Ya em blood. Amém. e ele pediu-se a Baré de Dizalem, e ele pediu-se o simples de a Barça que ele pediu-se ao barra. Na acho que tem outra pessoa", o que diz a Barão de Dizalem, que o Barão de Dizalem é o Barão de Dizalem. Na verdadeira Exce a Barão de Dizalem, que o Barão de Dizalem é o Barão de Dizalem. Mas fizemos-se em 1 em 2 de abril Paulo, assim, com 11 dias de barro. Vamos dizer, aqui vamos dizer, Que é a Barão de Dizalem, que o Barão de Dizalem é a Barão de Dizalem. Ele vai dizer que o que estamos falando, present time, é Jesus Christ. É Jesus Christ. E at this time, we are no more under the law. Hallelujah. Abraham is the shadow of us. And Mersi Saden is the shadow of Jesus Christ. Abraham didn't pay the law, didn't pay time under the law. But he paid tight to Mersi Saden. And Jesus Christ will shadow him. Who do we pay tight to? We pay tight to Jesus Christ. We don't pay under the law, but we pay because we are descendants of Abraham. I'm like the superstar of Abraham. I'm going to ask you Abraham. I understand Abraham is the author of the name of the bishop. You both scan in Jesus Christ and he was a believer Abraham had told me a dream. Maybe if they were to Jesus, his Within your son are new, Jesus Christ and his born. Então, quando alguém diz que titan é still not a past, que não se algo que tem nada a past, que ele diz que Jesus Christ quem seja quanto é tendo? we paid it to Jesus Christ, hallelujah amen we paid it to Jesus Christ, hallelujah we paid it to Jesus then we bring it to the house of Lord, hallelujah amen 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 so you could recap that when God brought the people from slavery, from Egypt God told them that bring forth your firstborn and it should be given unto me as something holy that I will use, it should be only unto me and to show up on me now we have to catch Moses and Moses is so bad and we have to catch him and we have to catch him and he is right now we do verses 14 and 15 and one and but are you careful Genesis 10 Exodus 13 in the future your children will ask you what does all this mean then you will tell them with the power of his mighty hand with the power of his mighty hand the Lord brothers are from Egypt and how does들이 how does並 the power of his mighty hand when they say Egypt has a place of slavery or bondage Muita palavra é Judith H. Ema Bonnet. Ela busca a mão do um bebê. Você viu que é Romance 3.3? Ela não conseguiu a mão do bebê. Ela examina seu bebê. Ela busca a mão do que a mão do que a mão do quequê. Ela pesa o bebê. O bebê tem que se apieta. Ela pesa o bebê mesmo. A recognizza. O bebê não é aprimente. Ela pode curtir. O bebê não é. Amém. 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 O que é o que é o que é? Ele foi a shadow de Cristo, hallelujah. E vamos dizer, Isaiah 53, vers 4-6. Isaiah 53, vers 4-6. Isaiah 53, vers 4-6. Isaiah 53, vers 5-6. Isaiah 53, vers 5-6. Isaiah 53, vers 5-6. Isaiah 53, vers 5-6. He spread the gospel. Hallelujah. Amém. Amém. Então eu vou dizer, pai, não sei, acaso, aqui avem se estima, aqui devem falar sua tita, mas eu não sei se tita, não sei se tem uma tita, não sei se tita. A tita não vai falar, eu vou aprender desde o ano passado, haIleluia! E a besta grade, eu vou passar. Se você já era a tita, eu vou aprender a minha irmã, eu vou dizer que havia um biazi, eu vou falar sobre o biazi, eu vou dizer que você não vai falar sobre a biazi, eu vou ver que se tira a uma biazi, eu vou perguntar em uma bolha. Amém. 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 Enquanto o meu irmão diz, o meu irmão, eu estou com o passo, assim eu tenho com quem já pediu. Em não tenho ninguém, a minha oficialism tem duas mil. É uma mil e sete mil 7 mil pr bonecos, eu tenho uma espelha a medir mesmo. Então, o meu irmão e eu não estou com a lei, porque a lei está com a lei e a morte simples. Mas eu estou com o meu irmão, mas eu disse que a lei está com a lei be criada. Eu não estou com a lei. E o que Jesus disse, e aí o o o o o o o o o Que não é aquele homem que está na vida? Nós não sabemos que o homem é de casa e o homem é de casa e o homem é de casa. Ela diz que você já diz que nós sempre diz que nós chegarmos por ali. De vez que você possa ir a sair daqui, não é sobre isso. E tem que ser um empate para isso e isso nos expressa. Bem, eu quero dizer que nós temos que ler um homem que precisávamos por aqui. que é o dia certo, agora eu não nos stande. 2 Coríquios Ph. 31, 8. Ezequiel disse que ele estava pedido o Senhor e o Senhor, dizemos que ele estava em israel. Ezequiel disse que ele estava em Isra, ele estava a se Booker, e ele estava a se queia. Ele estava a se queia hoje em Isra e queia, a ser a igreja de Azzan, uma birdia de Tadoc, Amém. 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 8, versetil 18 8, versetil 18 Amém a loira E aí E aí, o que você quer dizer? Obrigado. E aí, ó. O que? Quando? 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 Por quê? Por quê? Por quê? Quando? Quando? e a tight awareness, e se there is difference, we are educating ourselves in this topic, so you don't get condemned by another person, hallelujah se question bi oho sa, sorry na, bu sa, na, enche chi bi oho, na contribution bi oho e se se vede humaya contribution bi o elders li na account, questions bi if you inquire neva, se elder uho bi bi oho, ya wata the time is very good, it se vi bi oho a secede account oho, this is the time, ya maya more ten minutes, periver nsa, e change puzzle amsa, hın 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 give 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 thank photos edit beta me edit or me at the issue do a community remove it really says can now would they actually be a picture a sororna so did the book my empa down no no a good tight you know was that's kind of so it's a while if one because porque a maioria das vezes é uma coisa que eu não sei... Eu sei que ele é livre. Mas não... A única coisa que você recebe é um rendimento... mas a pessoa tem um tomado, você não tem um salário... você não tem um trabalho que você... Eu disse... Normalmente, os dias foram... como se você sobe as suas condições que você sobe já sea um pouco quando você saia o mesmo aqui eu vou te fazer uma coisa você vai se sobe o meu banco está em grandeurado inclusive de vida os ingredientes que você sobe com o dinheiro vai ser um pouco vamos lá, eles termos da R$50 vai ser mais uma coisa você olha o mesmo E não é sempre dinheiro, E não é sempre dinheiro, mas o seu dinheiro pode ser na forma de viver. E não é sempre. Amém. E o que você diz, é que você diz, é que você diz, 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 Eu diz, você diz, é ela sagen, Ou o que? no because when you do that you are expecting to offer and it's not tight so Se você vai ser me enviando Enquanto isso é SOA E a gente que está 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 E não é isso E é o que está Amém Enquanto isso é E a 10% do seu dinheiro É a TIP Se você tem O que é a 10% É a TIP Se você não sabe, você sabe que se quer um dia, você pode te dizer, você não sabe nada? Ele ou não sabe, você pode te dizer, você pode te ajudar a $500. Ele diz que você está $50. Ele diz que você está $20. Você está te dando a isso? He disse que você está dizendo, você está te pedir nada? Ele fala, Ele está te dando muito bem Ele está a gente não gostando, Ele está a gente da qualidade. Ele e ela vai ter muito bem, é uma coisa que você quer para a presença eu não sei mas está, eu não sei eu não sei eu não sei o que eu tenho a presença é a presença eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei é uma obrigação eu sei eu estou a presença Amém. 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 O que é isso? Se é rádio, o que é isso? Amém. 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 Bem-vindos a todos e todos. Leticia, novamente, você pode experimentar um comum de prosperidade, um comum de promosso, um comum de poder, um comum de profissão e um comum de vitória em cada área de sua vida. Em Jesus' mighty name, amém. 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 Aleluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Cron, cron. Aleluia. 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 Amém. 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 O que é isso? Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Amém. 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 Amém, amém. 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 Amém.